Havia cinco anos que São Caetano e Corinthians não se enfrentavam e após seis minutos de jogo tiveram que esperar mais ainda. Um apagão de meia hora no seu, no meu e no nosso Pacaembu paralisou o jogo. O intervalo não programado prejudicou o time mandante e acendeu o timão. Aos 12 minutos, Rodriguinho tentou duas vezes. Uma bateu na zaga, a outra no goleiro Elton Leite que fez uma grande defesa. Era um ensaio. Cinco minutos depois não teve jeito. Um toque de classe de Jadson sem chances para Elton Leite. Corinthians 1x0. O primeiro gol oficial do Corinthians no ano. O estreante Juninho Capixaba mostrou a que veio e avançou muito bem pela esquerda. Uma estreia boa. Acho que o Juninho pode dar mais para o Corinthians e para o torcedor. Então a estreia de hoje serviu como aprendizado e já para conhecer mais a equipe e os companheiros. A vantagem no placar trouxe mais leveza ao Corinthians. Romero tentou dar uma bicicleta depois de ajeitar a bola com categoria na área. O São Caetano pouco arriscou. Chiquinho, este irmão, tentou esse chute de longe, mas sem perigo para Cássio. No segundo tempo, Jadson tentou dar uma força para Kazin. O inglês turco dominou, cortou e parou na defesa. A torcida pegou no pé dele. A gente sabe que na hora que conseguir sair o primeiro gol, as coisas vão fluir mais naturalmente para ele. O Cássio é um cara experiente já. Já jogou na Europa, está aqui no Brasil. Tem nos ajudado, tem batalhado bastante ali. Eu acho que são fases da vida do jogador. Ele é um cara maduro, vai saber lidar com isso. Mas para preservá-lo, Carilli tirou o Kazin e botou o Júnior Dutra, que no primeiro toque na bola, fez 2 a 0. Mas vamos voltar a um ataque para entender melhor o segundo gol corintiano. Falta para o São Caetano, Esley bateu bem e Domingues marcou. Só que o gol foi anulado pela arbitragem que apontou o impedimento. Cássio não perdeu tempo e repôs o lance rapidamente. Esley, ainda desnorteado com a anulação do gol, se atrapalhou e Júnior Dutra, oportunista, completou. Tudo muito rápido. Primeira vez que acontece na minha carreira, o Clayson buscou o passe, acho que o zagueiro deu uma vacilada ali. Eu acreditei no lance e no primeiro toque pude tirar do goleiro e fazer o gol. Júnior Dutra ainda participaria do terceiro gol que foi de Jadson, meio sem querer. Ainda teve tempo para mais um, e dele, o Paraguai, ídolo da torcida, 4 a 0. Contento pelo gol, mas é importante que a gente conseguiu ganhar o mais importante time. Sempre continuar trabalhando, focado e que as coisas podem fluir para o lado positivo. Carilho, ontem, após o jogo. Resultado de vitória sempre é importante em qualquer momento, ainda mais se tratando de um período de pré-temporada ainda, que a gente tem que ser realista, nós estamos ainda num período de pré-temporada. Então é uma vitória importante, que dá tranquilidade para trabalhar. Você com resultados positivos, você tem uma semana mais leve. Mas eu já tinha gostado do rendimento contra a ponte, a gente fez por merecer a vitória, infelizmente a bola não entrou, o goleiro adversário foi melhor. Enfim, mas a gente está muito feliz sim. O Júnior Dutra, quando foi contratado, foi contratado, nós sabendo que ele pode fazer as três funções da frente, tanto de lado como nove e falso, que é assim que ele jogou no Japão, é assim que ele jogou algumas partidas no Avaí. Então estou muito feliz com o elenco, o elenco se equilibrando, para a gente ter uma temporada ótima.